Boa tarde a quem nos assiste, a quem nos prestigia com a sua presença e mais uma realização deste projeto Luso-Brasilidades Práticas e Trânsitos, que é um projeto atrelado ao Polo de Pesquisas Luso-Brasileiras do Real Gabinete Português de Leitura. Hoje, conforme divulgado, teremos uma sessão com o título de Variações do Fado no Brasil. E quem organizou a sessão e será o mediador é José Fernando Monteiro, que faz no momento pós-graduação na UFRJ e é um dos últimos aderentes ao nosso Polo de Pesquisas do Real Gabinete. Então, sem mais delongas, nós estamos ligeiramente atrasados, eu passo a palavra José Fernando, que vai apresentar os seus convidados e eu tenho certeza que será uma sessão do interesse geral. Então, boa tarde a todos. Olá, boa tarde. Obrigado, professora Gilda. Vamos ter, então, a sessão falando sobre as variações do Fado no Brasil, né? Falando sobre o Fado no Brasil de uma forma geral, mais especificamente, né, que ele foi praticado por imigrantes, por brasileiros, né? Por descendentes de portugueses. Então, eu convidei, né, algumas pessoas para falar por região aqui, né? Então, no caso, a professora Heloísa vai falar sobre o Fado em Santos, a Thais Matarazzo vai falar sobre o Fado em São Paulo e o professor Alberto Boscarino, né, vai falar sobre o Fado no Rio de Janeiro. Então, dessa forma, a gente vai iniciar pela professora Heloísa Valente, né? Ela é mestre doutora em comunicação e semiótica, né, pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, com estágio, né, junto à Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, né, de Paris. Ela tem pós-doutoramento, né, no Departamento de Cinema, Rádio e Televisão da Escola de Comunicação e Artes, né, da Universidade de São Paulo. É professora titular do Programa de Comunicação e Cultura Midiática da Universidade Paulista, a UNIP, colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Música, né, na ECA USP. É fundadora do Centro de Estudos em Música e Mídia, MuziMidi, editora-chefe da Revista Brasileira em Estudos em Música e Mídia, né, tem muitos livros publicados, né, dentre eles Os Cantos da Voz, né, e As Vozes da Canção na Mídia, né, além de ter organizado também inúmeros outros, né, produzidos também por pesquisadores do MuziMidi, dentre eles o Trago o Fado nos Sentidos, né, Cantares em Mário Atlântico, que na verdade corresponde à sexta publicação, né, do Centro de Estudos de MuziMidi, que marcou os dez anos desse centro, né, então a professora vai falar sobre o Fado em Santos, né, então obrigado pela participação, professora, a palavra é sua. Bom, então, primeiramente, muito boa tarde, eu agradeço imensamente o convite do José Fernando e da professora Gilda por essa tarde em que eu compartilho o Fado, né, com outros colegas, dentre os quais o Alberto, que eu tive a oportunidade de participar da banca, que fez uma excelente tese de doutorado, né, então eu vou falar muito assim, de uma maneira muito rápida sobre uma história e que dura já muitos anos e que teve uma repercussão muito grande nas pessoas envolvidas e que, para mim, em termos pessoais, é algo muito caro, não só pelo envolvimento em si, pela magnitude daquilo que eu tive que fazer sozinha, sem experiência, e ainda considerando as pessoas com quem eu tive contato, que se tornaram praticamente amigos. Então, nesse caso, já pedindo a colaboração aqui do Luciano para passar um PowerPoint para eu tentar mostrar em algumas imagens algo que eu gostaria de, que fosse compartilhado mesmo na leitura dos livros, então esse projeto, Canção da Alemar, foi a primeira parte dele realmente, eu não sei nem como é que eu posso resolver isso de uma maneira rápida, se talvez você for passando, Luciano, as imagens e quando for necessário parar em alguma eu aviso, né, porque eu não estou vendo a sequência aqui, eu estou vendo só a minha em miniatura e a tela com a imagem principal. Então, esse é o projeto principal que englobou um livro, um banco de dados, um CD-ROM e uma coisa importante que é o documentário Canção da Alemar, todo o seu subtítulo. Se puder passar, Luciano, isto, eu não vou me reter aqui, porque aqui são dados históricos sobre o que é o fado, né, como era visto o fadista, façamos também uma cena, uma homenagem ao José Ramos de Mourão, falecido há pouco, há menos de uma semana, e que foi uma das pessoas interessantes que descobriram uma faceta diferente do fado, né, que ele teria nascido no Brasil antes, né, do século XIX, com características diferentes, então existe o imaginário que nós desenvolvemos em torno do fado, né, é bem diferente daquele que é dos portugueses até certa época. Então, se puder passar, por gentileza, vai aparecer umas imagens, se puder andar até lá, o Luciano, ou eu vou andar, não sei como eu faria isso, porque tem que ser mais rápido, senão eu vou passar o tempo, não sei se a navegação não está saindo, é, então, o imagem, e as imagens do fadista, como uma pessoa meio marginalizada, suja, de maus modos, pode ir passando até, e que acabou romantizada, né, de uma determinada maneira, era tal que inverteu completamente, dentre elas o surgimento da figura da Severa, que era uma cantadeira, como eles diziam, prostituída e tudo isso, porque teve um caso com o conde de Vimioso, houve uma reversão na biografia dela, e para muitos ela é encarada como uma mártir, como uma santinha, quer dizer, não estamos fazendo um juízo de valor sobre a personalidade ou a vida que ela levou, mas com aquela história de morrer antes dos 27 anos, ser um talento reconhecido, etc., isso inverteu muita coisa, não cabe dizer hoje, então, na verdade, o fado, ele se configurou como uma espécie de um cartão postal sonoro de Lisboa, não apenas de, não é de Portugal exatamente, mas de Lisboa, e que isso acabou tendo consequências, se puder, eu não sei se existe uma forma de poder passar mais rapidamente, é, porque, isso, é, podemos parar aí, por gentileza. Então, o andar da história vai mostrar que, logo após o surgimento do disco, o fado, que era uma canção, às vezes, de muitas estrofes, de duração extensa, que poderia chegar, às vezes, até uma hora, com bastante improvisação, ela acabou limitada, né, uma duração menor, e com isso, estipularam-se dois, digamos, ramais, duas vias, no caso, o fado considerado castiço, cujo epígono é o Alfredo Marceneiro, de outro lado, Amália Rodrigues, este aqui, mais voltado à oralidade, e Amália Rodrigues, você pode, pode passar, por gentileza, é, como a canção estrófica, né, e que é cujo termo em comum com o fado castiço, é a instrumentação, a temática, não é, mas seria como se fosse uma canção mesmo, né, e essas duas vertentes que vão viajar e se estabelecer mais especificamente em Santos, pode ir passando, por gentileza, bom, aqui estão, são algumas representações da Amália, né, teve uma carreira longeva, por felicidade, pode ir passando, por favor, e também aqui, a gente pode dizer também, muito de passagem, que pós-revolução dos cravos, né, o fado ficou meio no ostracismo, porque ele foi associado ao salazarismo, à ditadura, como algo assim, a ser evitado, e na década de, década de 90, ele ressurge, né, através de algumas figuras, é, puxadas aí, digamos, pela amísia, né, e, bom, há outros, outros nomes hoje em dia, mas esses são alguns, né, que, na época que eu fiz o projeto, estavam despontando, pode seguir, por gentileza, e aqui, nós vamos tomar diretamente o caso de Santos, pode ir passando, por favor, algumas imagens da cidade, que vocês podem visitar facilmente pela internet, então, Santos é uma cidade bastante antiga, uma das mais antigas do Brasil, e essa história que a gente vai contar se refere mais especificamente ao final da década de 30, começo da década de 40, pode ir passando, então, também pode ir passando, isso se deve, aqui é que chegamos a um ponto importante, né, então, quando o projeto foi iniciado, constava como Santos sendo a cidade percentualmente mais portuguesa e, numericamente, em segundo lugar, sucedendo ao Rio de Janeiro, né, e este casal, Manuel Ramos e Elidia Miguez, foi quem nos proporcionou fazer esse trabalho, né, e que tinha materiais, fontes diversas, assim, coletadas de maneira, assim, bastante, digamos, instintiva, até, né, sem técnica nenhuma, mas extremamente rigorosa e foi muito útil para nós, da equipe, os dois radialistas, desde 1941, disse quando se conheceram, e foi o programa deles, que passou por várias, várias estações de rádio, durou mais de 60 anos, no caso, o seu Manuel faleceu faz 10 anos, se eu não me engano, e a dona Lídia, dois anos, e isso, pouco depois da morte do seu Manuel, que teve um fim efetivo, né, então, eles foram a pessoa que nos indicaram, pessoas a entrevistar, que nos forneceram materiais, forneceram fontes muito importantes, pode passar por gentileza, e esse aqui foi um disco que imediatamente eles me deram, né, que eles, isso foi mais ou menos em 2004, final de 2004, eles tinham feito essa produção caseira, pode passar, que também não vai dar tempo de entrar em conta, né, e aqui foram os subprojetos que nós desenvolvemos, que foi o livro, eu tenho ele aqui em mãos, né, um livro bastante extenso, ele tem mais de 350 páginas, né, tem o vídeo documentário que já se encontra disponível pela internet, podem olhar à vontade, dura um pouquinho menos de uma hora, e tem um hipertexto aqui, que está no CD-ROM, eu tenho alguns comigo, a gente pode combinar quem quiser receber, como enviá-lo. Bom, então, não dá também para eu entrar em detalhes, mas o documentário está aí, está fácil, e esse hipertexto também, dentre outras coisas, tem um banco de dados de imagens, toda uma série de documentação, né, cadernos elaborados com notícias mais diversas, né, sobre o fado em Santos, as manifestações que havia, que foram compilados pela dona Lídia Miguez em brochuras, encadernadas, tudo numerado, uma pessoa com uma vocação para bibliotecar, assim, sem ter feito o curso. Pode seguir, por gentileza? Bom, aqui está a capa do livro, pode seguir também, pode passar tudo, aqui são os capítulos que tratam desde fado, desde o que é o fado, o que é o fado em Santos, o acompanhamento do fado, etc., inclusive, depoimentos de quem participou do documentário, pode passar, por favor. Cantores, né, todas essas pessoas acabaram deixando, pelo menos, umas poucas páginas, né, pode passar também, e aqui também é a capa do documentário, aqui são as pessoas, então, que, entrevistadas, são duas irmãs, né, filhas de madeirenses, e que têm grupos e fazem, participam de, de vários grupos musicais, né, pode ir passando também. Aí a gente vai ver em sequência o José Joaquim de Souza, a dona, pode ir passando se quiser, e aqui, que era a pessoa, dona Lucidus Santos, que abriu a sua casa às quartas-feiras à tarde, para as pessoas irem tocar fado, né, e a gente vê, no fundo não aparece, mas atrás da televisão é uma capa de jornal, uma coisa, uma notícia sobre a Amália, né. Aqui está São Manuel Ramos, que cantava o fado castiço, a gente vê até pelo boné, que ele usa, chama Barrete, né, a lá, o Fredo Marceneiro, pode ir passando. Aqui, também, o seu Fernando, na viola, na outra viola, também tudo na casa da dona Lucie, pode ir passando em sequência, a dona Lucie aqui ouvindo, né. Aqui, então, Marli Gonçalves, é uma pessoa que, efetivamente, continua na ativa, e ela tem saído, inclusive, com o Ricardo Araújo, feito temporadas em Sebastopol, na Rússia, e foi uma espécie de cria, né, ela foi lançada pelo casal Lídia Miguez e Manuel Ramos. Pode seguir. E aqui, também, houve uma coisa interessante, que, bom, todos devem conhecer a de Camiseta Vermelho, o Ivan Lins, ele cedeu uma canção dele, se chama Barco Fantasma, que é muito interessante, e que foi usada aí no documentário, assim como do Gil Nuno Vaz, que é a música de abertura. Bom, tem depoimentos deles à parte, mas, como nós temos pouquinhos minutos, pode seguir também. E, bom, aqui foram várias visitas que eu fiz, eu, às vezes, a Suzana Ventura também, no programa Presença Portuguesa, aqui em Santos, logo próximo à entrada da cidade, do túnel, e aqui a gente vê, no canto sorridente, aqui o Luiz Henrique, que foi, hoje ele é um doutorando em educação, na época era ele o meu orientando de iniciação científica, e foi ele que fez toda a digitalização, bem mais difícil do que hoje, com os telefones com boa resolução, e tudo era na base da máquina fotográfica, ele documentou os quase 1.300 documentos da dona Lídia, pode passar também, nós vamos ver em seguida algumas fotos que também mostram, ah, isso aqui é onde fala do CD-ROM, onde tem de outras coisas, o texto do Luiz Henrique, que, além de trabalhar na digitalização, ele apresentou, ele escreveu um trabalho de final de curso, chamado TCC em História, em que ele estudou a origem do bairro da Vila Matias, que é citado pelo seu Manuel, como o bairro fadista da cidade, e o bairro português, pode seguir também, também pode seguir, esse é o conteúdo que tem lá, do banco de dados, esses slides que seguem, eles mostram o que tem lá. Aqui, então, quando foi concluído o projeto como um todo, eu consegui que, através do consulado português em Santos, o Reinaldo Martins, que era o vereador ligado à cultura na cidade, fizesse uma noite, assim, de reconhecimento do trabalho como algo de interesse público da cidade de Santos, né? Então, estavam presentes, além das autoridades consulares, e dele próprio, o Reinaldo Martins, o editor do livro, que também é da cidade, e o Eduardo Araújo Teixeira, e que foi o cineasta que gravou, que editou o documentário e tudo. Então, essa noite, isso foi lançado, pode passar, agora tem uma foto bastante interessante. Eu gosto particularmente desse resultado, né, do trabalho, que a gente vê em cima, né? A dona Lídia, de improviso, foi cantar Valeu a Pena, que era uma das músicas que era um carro-chefe do repertório dela, e quem está acompanhando nada mais é do que um grupo de alunos que tocava a música dos Açores e, de repente, se voltou para o fado. O que a gente vê que está na guitarra, de óculos lá no meio, Alexandre Martins, ele se tornou fadista, com o tempo, ele conseguiu comprar um instrumento de boa qualidade e vem gravando, tocando, abriu um restaurante, não sei como está hoje com essa situação difícil, mas foi alguém que, para quem, essa experiência do fado mudou a vida de uma maneira interessante. Então, e tem uns brindes aí do que participou do livro. Podemos seguir, então, para passar rapidamente, eu acho que a gente pode até saltar os slides seguintes, que eles só mostram como é que era e como é que vinha sendo feita a prática do fado pelas entidades de cultura portuguesa, no caso, o Tricana de Coimbra, que é aqui, homenagens que foram feitas ao seu Manuel Ramos muitas vezes, e também aqui o Orfeão Português, lá estava novamente, com o seu Shailes à moda, e nós vamos ver também nos nossos encontros de música e mídia, nós fizemos uma homenagem, então, um pouco antes de concluir tudo, isso foi em 2007, pouco menos de um ano, e aí estávamos nós, o seu Manuel, já bastante debilitado, mas lembrando de uma série de fatos e pegou o microfone e falou, como bom radialista que ele era, ele já falava tudo editado. Bom, acho que eu tenho mais, quem sabe, uns três minutos para concluir, vou tentar ser breve, peço, Luciano, a gentileza de passar rápido os próximos, aqui foi um lançamento no evento cultural sobre o Fado em Lisboa, bom, isso foi a primeiro grupo, e aí veio uma consequência direta que foram as repercussões com colegas de trabalhos, pode passar mesmo, sem dó, Luciano, e esses são os, agora pode parar só um segundinho nessa imagem, em que o nosso, envolveu colegas da Universidade de Aveiro, do Uruguai, e outros, e aí nós pegamos, dentre outras pessoas, eu em particular, com a Marta Funterrada, que está aqui na foto, o Manuel Marques, que levava a alcunha de Poeta das Doze Cordas, isso foi em 2010, em frente à casa dele, pode seguir, e era uma casa sem muitos luxos, ela nem tinha isolamento, pode passar na seguinte, Luciano, e a gente vê que a própria sala era a sala de aula, era a sala de espetáculos, importante, como nós observamos os objetos de memória, o slide de cima, ele pega uma parede, mais ou menos, com o piano, com toda uma vitrina de coisas, objetos de uso pessoal, a figura de baixo é um detalhe do que se encontra acima do piano, pode seguir, por gentileza, e aí fotos que estavam espalhadas, objetos de estima pessoal dele, o quanto ele foi professor, o quanto ele trabalhou para trilha sonora, trilhas musicais de dramaturgia, teledramaturgia de uma maneira geral, uma carreira longuíssima, e aí só seguindo umas próximas para concluir, e o que espantou muito, a gente vê como uma pessoa que ele já tinha perto de 80 anos, se já não tinha 80 anos, e continuava compondo, usando uma tecnologia nova, computador e tudo, e outra pessoa que nós entrevistamos também, eu e a Marta, acho que nós já estamos, ela estava morando, agora está de volta em Portugal, a Adélia Pedrosa, que é uma fadista, que veio para cá também, no caso, ficou no Rio, e depois se mudou, e para São Paulo, abriu restaurante, etc., e foi muito interessante o posicionamento que ela apresentou sobre ser vista como de fora pelos seus conterrâneos, pelo fato de morar aqui, o quanto será meio difícil de engolir, digamos assim, para ela, pode passar as últimas imagens, por gentileza, ela e a filha dela colocaram várias imagens agora com o Facebook, e nós tiramos umas fotos assim, à medida do que permitia na época anterior, a gente tem coisas de arquivo, e que a gente entrando no Facebook vai ver facilmente. Por fim, eu mostro o reconhecimento que também já deve ser colocado em breve na página do nosso grupo, do MuziMedia, aqui pelos vídeos, aqui a gente vem fazendo aos poucos, essa homenagem ao seu Manuel Marques foi em 2010, logo em seguida ele voltou para Portugal, porque ele estava viúvo sozinho, e ponderou. E, para quem o conheceu, ele é uma figura muito engraçada, muito elétrica, muito agitada, muito abundante, exuberante, sempre entusiasmado, bem, com um bom fim, que era sempre o acompanhante dele, Dona Viola, parceiro, pode seguir mais uma, por gentileza, a gente já está terminando, aqui um detalhe, ele sempre muito animado, muito sorridente, satisfeito, e, então, acho que tem mais duas, talvez, aqui, quando é o final, nós já estávamos agradecendo a equipe mais, digamos, o nuclear desse segundo projeto da parte nacional, Ricardo, Suzana, Mônica, eu e a Marta lá novamente, e aí ele voltou, pode ir, acho que é o último, e voltou-se à plateia e começou a perguntar quem sabia dar o mordente, então, para saber o fato, se cantar o fato, tem que saber o mordente, eu fiquei pensando, mas o que é isso, entendendo, aí entendi melhor, numa linguagem mais técnica, que seria as apojaturas, os glissandos, que tem nisso, então, foi uma tarde, assim, bastante proveitosa, que tinha gente na área do ramo, e bastante divertida, acho que eu acabei agora, talvez, não me lembro se eu coloquei mais alguma imagem, mas, sim, aí fizemos o lançamento do livro, este aqui, que se encontra pela letra e voz, e estavam presentes esses padistas, então, foi uma noite também muito agradável, desculpem, e muito alegre, dizem que o Fado é triste, mas estava todo muito, muito contente, comemorando bastante, bem, é isso, volta e meia, o Fado me chama de volta, e eu gosto muito, que é algo extremamente, assim, interessante, as pessoas são muito envolvidas, apaixonadas naquilo que elas fazem, sendo que seja um grupo não muito grande, então, eu não sei se eu faltei, ou falhei com alguma coisa, mas o meu tempo esgotou, e eu agradeço a atenção de todos, essa foto que ficou ao final. Muito bom, muito obrigado, professora Luísa, sem dúvida, o tema é interessante, tratar o Fado, assim, em diferentes regiões, só tende a acrescentar mais informações e tudo, e a pesquisa também é muito boa, bastante profunda, com os personagens e tudo, muito obrigado mesmo, e queria poder fazer alguma pergunta, outra depois no final, como a professora bem lembrou também, o Tinhorão faleceu essa semana, ele que é autor do livro sobre o Fado, que fez essa desmistificação e também sobre as origens brasileiras, aí fica também a homenagem, sem contar a inúmera produção sobre a música brasileira e tudo, sobre os negros em Portugal também, a contribuição incontável, fica a homenagem também, obrigado por lembrar. Bom, nós seguimos então para a professora, para a Thais, então a Thais Matarazzo, ela é paulistana, jornalista, escritora, pesquisadora independente, editora e palestrante, tem mais de 40 livros publicados no Brasil, em Portugal, entre crônicas, contos, memórias, história do rádio, da música popular brasileira e da música popular portuguesa, dentre os quais podemos destacar no Fado no Brasil, Fista de Memórias, lançado em 2013, e o Fado nas Noites Paulistanas, em 2015, pela editora Matarazzo, editora dela própria, que ela é proprietária e também é editora da revista Escritores Brasileiros Contemporâneos, também é membro do coletivo São Paulo de Literatura e membro correspondente da Academia Taubatiana de Letras, a TL, e aqui ela vai falar sobre o Fado em São Paulo, muito obrigado, Thais, então, por estar presente, a fala é sua. Muito obrigado pela oportunidade, professor José Fernando e a professora Gilda, agora eu vou entrar após a excelente apresentação da professora Heloísa, agora eu vou dar também alguns dados, que eu fiz para os perfis dos meus livros, referentes ao Fado em São Paulo, sendo que o foco, o objeto do meu estudo na época foi o Fado no rádio, então eu comecei a fazer uma pesquisa em torno do tema a partir da década de 1920, e eu trabalhei durante alguns anos também no Clube Português de São Paulo, no Departamento Cultural, e na biblioteca, e isso me permitiu então fazer uma pesquisa dentro do próprio material o acervo do Clube Português, que também tinha dentro da sua programação o Fado desde o início, então eu peço para passar, por favor, para o próximo slide. Ah, aqui eu faço uma apresentação das capas, dos livros, que eu dediquei ao estudo dos artistas do Fado, e o Fado no rádio de São Paulo, de Rio de Janeiro também, aí eu comecei com o livro da Irene Coelho, que foi uma brasileira que se dedicou ao Fado, ela fez um programa durante mais de 40 anos chamado Melodias Portuguesas, em seguida eu fiz o Fado no Brasil com várias biografias de diversos artistas pioneiros, dos anos 30 para 1950 mais ou menos, e também trouxe alguns nomes da atualidade, esse livro foi lançado em Portugal, também no Congresso da Mulher Migrante, em seguida veio o Brasil e Portugal, que aonde eu abordo, além do Fado também, o teatro de revista, o disco e outras facetas artísticas também, de vários artistas também pioneiros, em seguida eu fiz o Fado nas Noites Paulistanas, a partir de depoimentos principalmente da Terezinha Alves, aqui em Júlio Civiles de Conhecer, a Terezinha Alves, e através das crônicas de alguns jornalistas paulistanos, e por último eu escrevi o Fado que cantei outras canções, que na verdade é uma mescla de histórias de cantores brasileiros e fadistas portugueses, onde eles contam que eles gravaram um samba, uma marcha, e os brasileiros acabaram gravando o Fado em algum momento da sua carreira. pode passar, por favor. Então, aqui eu dou só uma breve introdução para dizer que o Fado era cultivado dentro do ambiente familiar, nas reuniões familiares, e também nas favernas, que alguns locais aqui em São Paulo tinham esse nome, no final do século XIX, começo do século XX, no teatro de revista, no disco, no rádio, no cinema, no circo também, esses artistas vieram a se apresentar muitas vezes em circo, em seus bairros, em suas cidades, na televisão, nas agremiações e em outros eventos sociais. Aqui, à nossa direita, tem o anúncio de uma revista onde tem o destaque para as gravações do doutor Edmundo de Bissincur, que era um fadista de Coimbra, estudante também, e diz a revista que era a voz vibrante do mais sentimental fadista português, uma revista de 1930. Aí, como eu disse anteriormente, a partir das pesquisas no Oster do Clube Português de São Paulo, eu encontrei fotografias e álbuns de recortes com convites da programação que era feita para os sócios, e frequentada principalmente pela elite, o uso paulistana, e ali você vai ter, então, a apresentação de um professor que pode passar, por favor, chamado Antônio Pires, que é esse que está com o rosto circulado, ele era muito popular entre as famílias, ele dava aulas de guitarra portuguesa e de como cantar o fado à moda portuguesa, ele era português imigrante, e aí nós vemos algumas senhoritas e alguns rapazes que pertenciam ao clube português, e tiveram aulas com esses professores, fizeram aí, até meados da década de 30, eles faziam apresentações. Pode passar. Esse mesmo professor Antônio Pires também depois ele vai para o rádio fazer audições, no rádio paulistano. Aqui eu trouxe duas capas de dois programas, primeiro à nossa esquerda, a companhia da grande artista Beatriz Costa, que ela se uniu ao Oscarito durante a Segunda Guerra Mundial e fez muitas apresentações com a sua companhia no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Belo Horizonte, e na cidade de São Paulo ela se apresentava principalmente no extinto cassino, Teatro Cassino Antártica, que ficava a rua Aingabau, que hoje nem existe mais, e dentre os números dessas revistas aproveitadas pela Beatriz, havia sempre os números confadistas, porque os portugueses fizeram parte dos três grandes fluxos de imigrantes que vieram, emigraram para São Paulo, os italianos, os portugueses e os espanhóis. Depois à direita nós temos uma apresentação do cancionetista Luiz Guitarra, uma grande voz portuguesa, mais dedicada ao canto erudito, ao folclore, mas claro, quando ele vinha ao Brasil, ele tinha que incluir fados que agradavam muito o público luso-brasileiro. E aí é uma apresentação no Teatro Colombo, extinto também, que existia no Largo da Concórdia, no Brás, onde, antes da apresentação do Luiz Pissarra, se passou o filme O Gaiato de Lisboa, em seguida, entra como números variados, atos variados a apresentação dele, que era uma atração internacional. E nós temos até aí também alguns dos patrocinadores, Casa Lopes, Confeitaria da Fé, etc. Pode passar, por favor? Aqui, como a professora Heloísa já havia apresentado, nós temos a figura da atriz Dina Tereza, que aparece como a Severa, no filme do Leitão de Barros, de 1931. Ela foi uma artista que, na década de 30, veio ao Brasil, primeiro no Rio de Janeiro, depois ao São Paulo. Ela fez muito sucesso, ela recebeu essa alcunha de Severa, ficou para sempre, na carreira da Dina Tereza, embora ela tenha feito alguns outros papéis em cinema, no cinema português, no teatro de revista lá e também aqui. Ela ficou muito conhecida. Depois acabou ficando residência na cidade de Poá, onde veio a falecer na década de 80. Nós temos também outros filmes que vinham para o Brasil e que tinham muita aceitação pelo público, onde tinha o Fado, como também ele era apresentado em vários números musicais, como A Canção de Lisboa, com Vasco Santana e Beatriz Costa, Capas Negras também, um filme de 1947, com Amália Rodrigues e o Alberto Ribeiro, que era queridíssimo também do público, trazia no seu repertório fados tradicionais, fados modernos e fados de Coimbra, também tinha um vozeirão. E geralmente, quando esses filmes eram apresentados nos cinemas, depois do filme ou antes do filme, havia apresentação dos artistas, portugueses e brasileiros, a cantar fados para o público do cinema. Nós temos também aí, também abaixo, na parte central, a figura da Gilda Valença. Ela era irmã da cantora Estéia Abreu, que foi um grande nome do Fado na Rádio Nacional do Rio de Janeiro na década de 50. depois que ela começou a fazer sucesso, ela mandou vir a irmã de Portugal. E a Gilda vai se destacar não só no rádio, no disco. Ela gravou muitos LP, os discos de 78 votações. Ela também fez muitos teatros de revista e cinema. Os últimos filmes que ela fez foi com o Mazaropi na década de 70, onde ela sempre aparece fazendo papel de portuguesa e, quando possível, cantando uma canção da sua terra. Pode passar. Aqui nós temos mais alguns nomes de fadistas, de compositores que fixaram-se também em algum momento da sua carreira aqui em São Paulo, como o Joaquim Pimentel, um grande compositor que também gravou muitos discos. Ele tem fases que estão cantados até hoje como o Meu Amor Marineiro. O Lucas Junot, que também era um descendente de portugueses, que foi para Coimbra e se tornou em Portugal um cantor de fados, fados de Coimbra, depois voltando ao Brasil também atuou algumas vezes. Ele é santista. Nós temos abaixo a Arminda Falcão e a Alice Silva, que foram as primeiras cantoras do fado no Rádio Faldistano lá em 1929, 1930. Nós temos ao centro, abaixo, uma revistinha da Irene Coelho, que eu falei que foi tema do meu primeiro livro. É uma revistinha com letras de músicas. Mas era muito comum os cantores lançarem essas revistinhas com as letras das músicas que eles gravavam e apresentavam no rádio. Tinha as televisões de modinha, se chamava. Era uma coisa que vendia muito em bancas de jornal, em estações de rádio. E aqui à direita nós temos três grandes nomes do fado no Brasil, representando principalmente no eixo Rio-São Paulo, que é a Dina Tereza, o Manuel Monteiro, que foi efetivamente o primeiro fadista do rádio carioca, e a Irene Coelho daqui de São Paulo. É uma foto de 1954. Pode passar, por favor. Aqui nós temos mais uma fotografia à esquerda. Nós vemos a Irene Coelho, tendo seu marido como guitarrista e mais três músicos. Eles eram todos portugueses. numa das apresentações do seu programa Melodias Portuguesas, que no começo foi transmitida pela Rádio Cosmos de São Paulo. Essa rádio tinha sua sede ali na Praça Marechal Deodoro. Essa foto foi feita mesmo no primeiro programa. E à esquerda, desculpe, agora à direita nós temos uma caricatura do Mies Café, onde mostra a Cidália Meirelles, que foi uma cantora que pertenceu ao trio Irmãos Meirelles, que no começo fizeram muito sucesso em Portugal, chegaram aqui no Brasil em 47 e acabaram ficando por aqui, porque a Cidália se casou com um brasileiro. E depois, na Rádio Record, na TV Record de São Paulo, ela teve programas. Um deles, um programa que durou dois anos, chamava-se A Dega da Cidália. Tinha patrocinadores de empresas portuguesas. E a Cidália, então, ela cantava o folclore e outros tipos de canções com as irmãs. Então, ela passa a cantar participado na TV Record, né? E aí, nós vemos atrás diversas personalidades, várias artistas brasileiras, né? Como a Danilian Barbosa, Blota Jr., Carlos Gagliardo, Angela Maria e Lucio Alves, né? E é isso. Pode passar, por favor. Pode passar, por favor. Por aí. Não, volta. É isso. Obrigada. Aqui nós temos algumas fotografias e anúncios de programas de rádio, é que foi o foco que podem ser de pesquisa no Rádio Paulistano, né? Nós temos aqui à esquerda um anúncio de uma revista do programa Cantar e de Alemar, que ficou em décadas no ar, em diversas situações de rádio, né? E ele era comandado e apresentado pelo Nuno Pereira, né? Nuno Madeira, desculpa. E esse programa se deu em 1936, era muito famoso. Nós temos aqui, à direita acima, uma fotografia do elenco do programa Horas Portuguesas, que era apresentado pelo João e pela Inês Fernandes. Ele foi, efetivamente, o primeiro programa de rádio paulistano fixo e tinha esse modelo que tem, até os dias de hoje, eles alocavam um horário numa determinada emissora e apresentavam, então, rádio teatro, músicas ao vivo, também gravações de discos, notícias de Portugal, notícias das comunidades luso-paulistanas, né? Então, foi um modelo pioneiro aí, começado no Rádio São Paulo com Horas Portuguesas. E abaixo, nós temos mais duas personalidades que tiveram programas de rádio durante muitos anos, a Irene Coelho com melodias portuguesas, e ao lado dela, um senhor usando óculos, o Júlio Pereira. Ele tinha um programa chamado Longe dos Olhos, Perto do Coração. Ele estreou no rádio em 1944. E mais no canto aqui abaixo à direita, nós vemos duas figuras interessantes que eram filhos de portugueses, nossos filhos aqui no Brasil, que é o Nelson Gonçalves e o Kinkas Gonçalves. O Kinkas, ele não é muito conhecido do público hoje em dia, mas ele foi um grande cantor de fados aqui em São Paulo. Se apresentava em programas, em restaurantes, na televisão também, mas a figura do Nelson Gonçalves oufuscou um pouco o brilho do Kinkas Gonçalves. Ele era cantor, também foi dono de bar, onde tinha assado ao vivo, ficava ali na Avenida São João, e ele também era taxista. Pode passar. aqui nós temos uma fotografia que pertenceu ao acervo da Irene Coelho, me foi cedida pelo seu filho Irineu Coelho, de um restaurante pioneiro também aqui em São Paulo, um restaurante Cadega do Doce, fundado em 1930. Aqui nós vemos diversas pessoas entre as tuas do restaurante, os donos, mas temos aí a figura da Irene Coelho, temos também a Dina Tereza, entre outros fadistas músicos também, tem a Arminda e a Alice Falcão, e aqui à direita, na fileira das mulheres, a segunda, apontando da direita para a esquerda, é a Dina Tereza, que eu disse que ela veio para o Brasil, e ela era sempre chamada de a Eterna Severa, ela também se apresentava artisticamente aonde era possível. Pode passar. Aqui nós temos uma fotografia do restaurante Maria Alva, que pertenceu a Irene Coelho e seu marido, Manuel Coelho, que era guitarrista também, e esse foi o primeiro restaurante que ela teve que se localizava na Vila Mariana, em São Paulo. Aí nós temos também vários artistas e dentre eles nós vemos dois nomes internacionais que fizeram temporadas nesse restaurante da Irene, que é o Manuel Fernandes e a Lucília do Carmo. Ela está um pouquinho encoberta ali pela Irene Coelho no centro da foto. Temos também a Maria Girond, que ela era uma baiana, que começou a cantar a Fábio, que ela foi casada com o Fernando de Treibas, compositor e guitarrista, e depois ela foi para Portugal. E na extrema direita nós vemos o Manuel Monteiro, que também, apesar de ter muito sucesso no Rio, vinha muitas vezes a São Paulo, ficava até hospedada na casa da Irene Coelho e também fazia seus shows por aqui. Essa foto é de 1953, quando teve um auge de restaurante e de intercâmbios de artistas brasileiros e portugueses. Pode passar, por favor. Aqui nós vemos outra fotografia, agora tirada em outro restaurante da Irene Coelho, chamado Solar da Alegria, que ficava na Rua da Consolação, aqui em São Paulo. E nós vemos a Mara, que ela era uma cordeonista também, que acompanhava alguns números de alguns cantores. Temos a Florencia, que começou aqui em São Paulo, hoje ela está no Porto. Eu acredito que ela ainda está lá no Porto. Ela é radialista. O Francisco José é um nome tão querido do público brasileiro. A Salúcia Rentini, essa eu tive a felicidade de conhecer ela no Retiro dos Artistas no Rio de Janeiro. Também compartilhou comigo o seu acervo de fotos. Ela gravou o disco, trabalhou na Rádio Nacional, mas a sua maior atuação foi no Teatro de Revista. Ela vem de uma família circense e teatral, uma trajetória muito interessante. E a Irene Coelho. Podemos passar. Aqui é uma fotografia que tem algumas partituras de fados e variações de fados também gravadas por portugueses e brasileiros, de algumas canções, algumas de filmes. E que a partitura também foi um outro meio de divulgação da música portuguesa para aqueles que tinham, sabiam tocar algum instrumento, tinham, porque existia muito a música ao vivo, principalmente nas reuniões familiares, no rádio, na televisão. Então, essas partituras eram muito populares e não custavam muito caro. Então, era fácil de adquirir. E tinha gente que adquiria para colecionar, que gostava de determinado artista ou fazer a sua coleção. Então, pode passar. Aqui nós temos alguns discos. Esses discos pertencem ao meu acervo. Nós temos aí um disco do professor Manuel Marques, que a professora Heloísa já falou sobre ele. Um disco da Gilda Valença, vestida de severa. Ela regravou as canções do filme de 1931. do Abílio Irlander, que foi um português muito famoso aqui em São Paulo. Ele teve programa de televisão, teve programa de rádio. Ele era um show mesmo. Então, ele fez muitas apresentações também na Casa de Portugal, de São Paulo. Disco da Irene Coelho, seu Circo José. Nós temos aqui, à direita, na esquerda, abaixo, um disco que foi gravado na Adega Lisboa, antiga, que foi um dos restaurantes com um fado aqui em São Paulo. O disco da Maria de Lourdes, uma querida fadíssima, uma voz lindíssima. E também a capa de um disco da Glória de Lourdes, que está aí até hoje. Ela se apresentava, antes da pandemia, agora eu não sei como está, no Caio do Porto, na Portuguesa de Desportes, aqui em São Paulo. Pode passar. Nós temos aqui algumas curiosidades. A Ebi Camargo, ainda morena, quando ela cantava no rádio, ela chegou a gravar um disco, ela é descendente portuguesa também, ela chegou a gravar um disco 78 rotações, com as músicas cabralinas e em esquinas. Foi em 1960. São fados, digo, Mertino Fleury, Américo Pastor. E a Isaura Garcia, que foi o nome do rádio aqui em São Paulo, que gravou muitos sambas, e Bossa Nova também. Ela era maravilhosa, o pai dela era portuguesa, ela era uma pessoa passional, e romântica, gostava muito de fados, e ela chegou a gravar um fado em 78 rotações. Aqui nós vemos até o selo do disco. Os fados são Beijo, Frio e Sejam Felizes, de Augusto Mesquita. Gravação de 1952, RCA Vitor, e outros artistas que depois gravaram um long play, como a Ângela Maria, o Agnaldo Rayol e a Edith Veiga, aqui em São Paulo. Pode passar. Aqui nós temos algumas capas de revistas com artistas brasileiros e portugueses. A Olivinha Carvalho, que foi um grande nome do fado na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, faleceu há pouco tempo. Rosária Meirelles, irmã da Cidélia Meirelles, que depois, quando desenvolveu sua carreira solo na década de 50, passou a gravar fados também. E acima, Amália Rodrigues, na capa da revista do rádio, que foi talvez a revista mais famosa até a década de 60, que trazia matérias sobre a vida dos artistas, sobre suas viagens, suas produções musicais. E nós temos aqui à direita a foto da capa de uma peça, de uma revista chamada Portugal em Revista, feita em 1982, que foi organizada e apresentada pelo Sebastião Manuel, que foi um padrista também aqui de São Paulo, ele era internacional. que teve participação da Adélia Pedrosa e da Terezinha Alves, e a parte musical ficou a cargo do professor Manuel Marques. Pode passar. Aqui nós temos uma foto da Terezinha Alves com o Manuel Marques da guitarra, e atrás do Manuel Marques está o senhor Luiz de Campos, que foi quem inaugurou dois restaurantes típicos aqui em São Paulo, a Dega Lisboa Antiga, e depois do Abril de Portugal. uma foto tirada na TV Teltro, né? Era muito comum ter também, além do rádio, apresentações musicais de fados na televisão paulistana. Pode passar. Aqui nós temos um detalhe da capa do LP que é a Dega Lisboa Antiga, que é da década de 70, e aí nós temos a Terezinha Alves, o Pedro Vilar e a Adélia Pedrosa. À direita, acima, nós temos uma fotografia do acervo da Terezinha Alves também, onde ela está com o Luiz de Campos, a Adélia Pedrosa, a Tony de Matos e outros dois, duas figuras, que agora eu não recordo o nome. Abaixo nós temos um nome muito querido do Fado no Rio de Janeiro, mas que esteve muitas vezes nos restaurantes de São Paulo, que é a Maria Alcina. Então, aí ela está numa das paredes do antigo Adega Lisboa Antiga, onde tinha uma reprodução da vista de Lisboa a partir do capelo de São Jorge. Pode passar. E aqui, já finalizando a minha apresentação, eu trago, eu peço desculpas por não citar todos os nomes de todos os artistas do Fado, aqui em São Paulo, mas aqui nós temos o Glória de Lourdes, a Maria Alice Ferreira, que faleceu também já há alguns anos, Conceição de Treitas, maravilhosa, que já é falecida também, atuou muito nos restaurantes, principalmente na Alfama dos Marinheiros, ali na Rua São Plona. Abaixo nós temos a esquerda um grupo de pessoas, de portugueses, de artistas, eu estou ali no meio quando eu lancei o meu livro O Fado no Brasil, no Clube Português de São Paulo, nós temos o Vinícius Rocha também, que se dedica à guitarra portuguesa, Cissa Marinho, Maria de Lourdes, essas que estão na foto. E depois, a esquerda, à direita, nós temos uma outra fotografia também de 2013, mostrando os fadistas Maria de Lourdes, Adélia Pedrosa, a Marli Gonçalves, que é lá de Santos, e a Cissa Marinho. Então, nós temos muita história para contar, como o professor Eloísa falou e também o professor José Fernando, é difícil fazer um recorte e ir rapidinho para falar de tudo, mas eu acho que, em termos gerais, esse é o material que eu apresento também nesses livros de minha autoria dedicados aos artistas do Fado no Brasil. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigado, Thaís, muito obrigado mesmo pela participação. Uma pesquisa de muitos anos só poderia resultar no material tão vasto, tanta informação, muito bom mesmo. Eu tive certo contato com os livros, Fado no Brasil, Fado nas Leis Paulistanas, realmente a obra é bem maior do que o contato que eu tive. Já foi suficiente para o meu artigo que saiu também, mas é muito material, é muito enriquecedor a apresentação. Muito obrigado mesmo. Vamos seguir agora então para o professor Alberto, que vai falar sobre o Fado no Rio de Janeiro, complementando um pouco dessa abordagem, sobre o Fado no Brasil. Agora vamos para o Rio de Janeiro. Então, o professor Alberto Boscarino Júnior, ele é licenciado em Artes, Mestre e Doutor em Música pela Unirio, é professor EBTT do Centro de Educação e Tecnologia Celso Succo ou da Fonseca, ou Cefete RJ, Campos Maria da Graça, é integrante do grupo de pesquisa Música, História e Memória dos Aceresos da Unirio, membro do NAC, Núcleo de Arte e Cultura do Cefete RJ também. Em seu projeto de doutorado, ele trabalhou o gênero Fado no Rio de Janeiro, defendeu a sua tese de 2011 do Tejo ao Rio de Janeiro, Uma História de Fados. Então, agradeço muito a presença também. Professor Alberto, a palavra é sua agora. Bem, obrigado. Agradeço. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradeço ao José Fernando pelo convite. Me sinto muito honrado em participar dessa mesa hoje, dividindo esse espaço com a professora Elisa Valente, que é uma profunda estudiosa do tema do Fado, não só em São Paulo, mas como no Brasil também. Eu tive a sorte de tê-la como uma componente da minha banca de doutorado. Agradeço também a Thais Matarazzo, porque eu utilizei muito material com pesquisa dela. E faço atenção a esse agradecimento à Cláudia Tolimós também, que foi outra pesquisadora que também briga muito pela memória do Fado no Brasil. Ao Real Gabinete Português, na figura da professora Gilda Santos. E do Luciano e do Fernando, estão aí na técnica também, nos ajudando aqui para essa apresentação. Bem, como o Zé Fernando já comentou, eu fiz essa tese de doutorado, fiz uma pesquisa e apresentei essa tese de doutorado, a defesa, em 2011. Já tem mais de 10 anos. E eu pensei no início em organizar uma pesquisa sobre o Fado, mas logo no início eu não sabia exatamente por que caminho seguia. Eu sou filho de... Meu pai é descendente de italianos, minha mãe e meus avós maternos, meu avó era português, e eu tive esse contato na infância em casa ainda com o Fado, além de outras músicas, além do samba, do choro, do rock, aquilo que criança ela geralmente tem contato, as músicas que chegam pelo rádio, mas o Fado também me chegava pelo rádio. E eu, na adolescência, durante a adolescência, eu comecei a me interessar muito por música e trabalhar como música dentro da área de samba e de choro, muito ligado a esses dois gêneros musicais que também faziam uma presença constante lá no meu bairro, lá na Pensicular. Então, a partir daí, depois, já no mestrado, no doutorado, eu comecei a pensar nessa música. e depois já ter ido a Portugal, ter frequentado algumas casas de Fado e pensando nessa música e por que ela não se fazia presente no Rio de Janeiro, já que a nossa comunidade lusitana, ela é muito grande. E comecei a fazer essa pesquisa, iniciei essa pesquisa no doutorado. E, engraçado, eu pensei no início em fazer uma relação apenas da trajetória e de como essa música foi importante para essa comunidade portuguesa. Mas, no final do processo, eu descobri outros elementos que foram muito importantes, eu coloco na tese também, que são associados a essa rede social que integra o Fado. Então, eu acho que a minha orientadora, a professora Marta Olhoto, Pinambá, me ajudou bastante na época da organização dessa linha de pesquisa. e eu queria ressaltar também que hoje, lá no Unirio, no nosso grupo de pesquisa, nós temos uma professora que também está fazendo pesquisa sobre o Fado, é a Maria da Botino, e ela está pesquisando agora, ela também é lá do Cefete, e ela está pesquisando sobre o Fado e está iniciando o seu processo de pesquisa e acredito que, dentro de pouco, vai poder apresentar a sua pesquisa aqui no colóquio do Real Gabinete Português. Então, o Fado no Rio de Janeiro, ele é uma música importantíssima para a nossa comunidade portuguesa, e eu pude verificar que, durante esse tempo, esse tempo de pesquisa, existia uma faixa de tempo que era fundamental para a difusão do Fado aqui no Rio de Janeiro. Então, decidi focar essa faixa de tempo, são duas décadas, na verdade, três décadas quase, entre 1950 e 1970, um pouquinho antes de 1950, um pouquinho depois, mas aproximadamente nessa faixa aí. E pesquisando essa rede de colaboradores, essa rede social, que constitui um mundo artístico, segundo a definição do Howard Becker, um mundo artístico que tem seres associados para que esse produto seja difundido entre a nossa comunidade. Claro que, para falar do Fado, eu teria que fazer uma pesquisa também sobre a imigração portuguesa para a cidade do Rio de Janeiro. Então, eu recorri a alguns autores, dentre eles, o Renato Pinto Venâncio, que publicou uma pesquisa no IBGE, lá nos anos 2000, falando sobre a imigração portuguesa, e ele classifica essa imigração em quatro fases. na imigração restrita entre 1.500 e 1.700, onde chegaram cerca de 100 mil portugueses ao Brasil. Entre 1.701 e 1.850, um período de transição, chegaram mais de 600 mil imigrantes, e a melhor fase da imigração portuguesa foi entre 1.851 e 1.960, que ele denomina imigração de massa. Logo após 61, entre 61, 91, 95, ele considera que já há uma imigração de declínio. Todas essas fases têm uma relação de maior ou menor fluxo com cada situação política, situação política ou social ou econômica, tanto do Brasil quanto de Portugal. Então, claro que esse número vai variar bastante. Nós recebemos muitos portugueses também aqui durante o final da década 60 e durante o milagre econômico, o dito milagre econômico brasileiro, e depois essa imigração foi entrando em declínio, em consequência também do ingresso de Portugal na comunidade europeia e vários fatores. Mas é interessante observarmos que entre 1.872 e 1.890, o fluxo foi intenso. O Rio de Janeiro passou de 274 mil para 522 mil habitantes dentro desse período, entre 1.872 e 1.890. sendo que 267 mil habitantes eram portugueses ou descendentes de portugueses. Então, era um número considerável. Quase 50% da população do Rio de Janeiro, ou em torno de 50%. Esse número cai percentualmente já em 1920, a população portuguesa da cidade passa a ser em torno de 14%, mas ainda uma população considerável para que mantenham seus laços culturais dentro dos espaços disponíveis. É isso que eu começo a pesquisar também. Então, que laços são esses? Onde é que esses espaços eram manifestados, eram apresentados? Nós tínhamos várias associações aqui de portugueses, mas principalmente as casas regionais. Nós temos casas regionais espalhadas por toda a cidade do Rio de Janeiro, principalmente na região da Alepoldina e na Zona Norte do Rio, na Tijuca, por exemplo. Na Alepoldina, temos na Penha Circular, na Casa do Viseu, a Casa do Espinho, em Irajá, várias casas regionais onde o fado era apresentado ali também. Aqui, na Zona Sul, nós temos a Casa do Minho, no Córdoba e Velho, e esses espaços eram destinados também ao fado. Mas eu percebi que, nesse espaço de tempo aí, o mais importante, entre 50 e 70, não eram essas casas. O espaço mais importante para a apresentação do fado era exatamente nas casas de fado que foram organizadas. Essa semelhança das casas de fado de Portugal, de Lisboa, e essas casas aqui recebiam a população do Rio de Janeiro, e turistas também, e pessoas, inclusive, vindas de Portugal. Então, esse fado é difundido, é apresentado, e deixa um espaço para muitos artistas que vão se apresentar durante esse período. Mas é importante retrocedermos um pouco. O fado não começa aí. Ele começa lá no final do século XIX, o fado português, e existe uma confusão. Nós falamos do Tchernão, que escreveu um livro muito importante sobre a origem do fado, onde ele coloca possibilidades dessa origem ser brasileira, uma dessas possibilidades. Existem outras correntes, mesmo em Portugal, mas ele coloca uma possibilidade e levanta essa hipótese. Mas eu começo a pesquisar o fado lá no século XIX, também com referência que o Tchernão cita, através das revistas de teatro. Então, nós temos algumas revistas aqui que apresentam já a designação fado brasileiro dentro da sua revista. Eu consegui recuperar algumas partituras dessa época e verifiquei que não tem semelhança a esse fado brasileiro. Na verdade, é fado ou fadinho brasileiro ou somente fadinho. E ele tem uma estruturação rítmica diferente do fado, canção, ou mesmo de variações do fado Caxiço. Então, uma dessas hipóteses do Tchernão é que o fado sai como uma suete de danças do Brasil para Portugal e ali a dança é descartada ficando apenas uma parte configurada da canção. E essa canção é ressignificada dentro da cultura portuguesa e ela volta para o Brasil como um outro gênero. Eu compartilho muito dessa ideia. Eu acho que o fadinho brasileiro é um gênero diferente do fado português. Portanto, essas fontes que eu consegui encontrar dentro do teatro de revista lá do século XIX, elas são diferentes desse fado que já é apresentado no teatro aqui também de revista no final do século XIX. Então, nós temos um exemplo de uma peça do Arthur Azevedo da Fantasia onde no final nós já temos um fado cantado, ele tem um personagem dentro da peça que é o Dom Jaime e ele vai cantar um fado português. Claro que essa relação também do fado português e essa afirmação no teatro de revista no final do século XIX se dá pelo trânsito de companhias portuguesas do teatro de revista que vêm ao Brasil, vêm ao Rio de Janeiro e fazem a sua relação de difusão artística já dentro desses espaços característicos. Eu levantei também durante a pesquisa as gravações pioneiras do fado no Brasil, fiz o levantamento dessas gravações dividido em duas fases. A primeira fase de gravações mecânicas entre 1902 e 1927 eu consegui levantar 134 gravações de fado nesse período e depois na fase na segunda fase já de a partir de 28 das gravações elétricas eu consegui levantar 180 fonogramas. Então, muito importante com compositores que e até a pergunta aqui da Gilda é interessante compositores que reproduzem ou fado português ou composições próprias já realizadas aqui no Brasil mas sempre fazendo uma alusão a Portugal e aos costumes portugueses. Então, é muito interessante essa primeira produção e colocando também para a Gilda a pergunta que ela colocou que ela dirigiu para a professora Luiz ela deve responder depois mas encontrei também além do fado algumas algumas misturas que foram realizadas por alguns compositores como fado samba fado baião então nós tivemos agora algumas formas híbridas também que surgiram a partir do fado desse contato da música brasileira com a música portuguesa. Então, esse mundo artístico do fado que eu pesquisei foi contactado através de entrevistas que eu consegui realizar mas também de consulta bibliográfica de consulta a Sociedade de Autores teatrais eu fiz uma pesquisa lá na Sociedade de Autores eu ouvi muitos discos também levantamento discográfico foram várias fontes utilizadas as fontes da internet principalmente da Thais Matarazzo e da Cláudia Tulimós foram de grande utilidade para que eu pudesse complementar essa pesquisa. Eu gostaria de falar ainda sobre o pioneirismo do Manuel Monteiro que já foi citado aqui e do Joaquim Pimentel eles são portugueses o Manuel Monteiro chega aqui com 14 anos e o Joaquim Pimentel ele nasce no Porto vem mais tarde vem primeiro para o Brasil volta a Portugal depois retorna e o Manuel Monteiro ele começa lá na década de 30 cantando na Rádio Tocadora depois ele vai ter um programa de rádio e aqui no Rio de Janeiro que vai ser muito importante para a constituição dessa rede de artistas dessa rede desse mundo artístico do Fado que foi organizado aqui e o Joaquim Pimentel também ele vai ter na Rádio Veracruz também um programa importante e depois vai ter um programa de televisão na TV Continental a Casa do Casimiro onde o Fado vai ser uma figura constante como gênero musical ali bem eu preciso falar também começar falando sobre as casas de Fado aqui do Rio de Janeiro eu fiz o levantamento dessas casas através das entrevistas e consegui porque na verdade quando eu comecei a pesquisa já não existia nenhuma casa de Fado aqui no Rio de Janeiro como hoje também continua sem existir nós temos apenas o espaço das casas regionais mas uma casa específica de Fado nós não temos mais e eu levantei algumas como a casa da Mariquinhas que ela foi constituída lá em 59 o Cantinho da Severa o Restaurante Galo Lisboa à Noite o Casa a Dega de Évora o Fado o Corridinho o Tio Patinhas que era um espaço interessante na pesquisa que foi através das entrevistas foi declarado que era um espaço para o Fado Vadinho aqui no Rio tinha a Dega do Mesquita e a Parreira do Rio Lima e a Desgarrada que era uma casa de Fado um restaurante que foi organizado pela Maria Alcina Fadista nossa Fadista que continua atuando aqui no Rio se não me engano até agora com 82 anos eu tive contato com ela alguns antes da pandemia não sei como ela anda espero que esteja bem mas a Maria Alcina ela trabalhou e continua trabalhando muito pela manutenção desse gênero musical na cidade do Rio de Janeiro eu fiz uma pesquisa com ela e ela atuava também além ela tinha uma jornada dupla além de atuar como empresária de cuidar de todas as ações de compra de alimentos de bebidas das relações das relações públicas também ela tinha que ligar as pessoas e depois entrava no palco para atuar e cantar e recebia todos os cantores que passavam por aqui que vinham de Portugal como cantores aqui que ela mantinha uma programação constante Ramiro Damaia chegou a se apresentar ali Antônio Campos então grandes cantores que se apresentaram aqui no restaurante A Desgarrada em Ipanema A Desgarrada ela funcionou entre 1976 e o ano 2000 e eu no final dessa pesquisa o que eu pude constatar que infelizmente nós tivemos esse início lá do final do século XIX da música a falta desse contato com a comunidade aqui do Rio de Janeiro com os cariocas e tivemos depois dentro dessa trajetória o apogeu entre a década de 50 e 70 aproximadamente e depois disso houve uma uma decadência as casas de fato foram fechando e os artistas foram simplesmente desaparecendo alguns programas de rádio continuaram sendo mantidos o José Chansa é um radialista que continuava mantendo ainda a música de fato no programa de esporte tivemos outros programas radiofônicos mesmo do Antônio Campos que conseguiu levar o programa durante muito tempo mas esses espaços foram sendo reduzidos e quase extintos e essa tese foi feita lá eu defendi a tese em 2011 e me interesse muito saber que até hoje o Rio de Janeiro não altera muito essa situação nós temos a Maria Alcina ainda se apresentando regularmente e o Vitor Lopes que é o único guitarrista daqui na cidade hoje ele estava trabalhando junto com o Oscar do violão e eles se apresentam nesses espaços disponíveis mas é interessante porque isso não se renova apesar de toda essa comunidade portuguesa presente ainda na cidade e isso parece que se esqueceu espero que no futuro próximo o Rio de Janeiro consiga resgatar esses espaços de divulgação do Fado porque é uma situação realmente muito triste muito eu me sinto muito triste como descendente português porque também apesar de ter também a descendência italiana mas eu me sinto muito triste porque sou música e gostaria de ver essa música sendo difundida na cidade do Rio de Janeiro então e o que é pior como só temos um único guitarrista aqui no Rio a transmissão dessa técnica do instrumento que é um instrumento específico para o gênero sem uma escola sem uma orientação e o que é pior sem pessoas interessadas para a divulgação desse gênero musical nós saímos atrás saímos perdendo eu conversei muito com a Maria Alcina ela falou pelo amor de Deus vê se você consegue alguém para um outro guitarrista porque nós estamos assim às vezes ficamos muito dependentes de uma única saída de um único músico e nós precisamos ter mais possibilidades e eu acho que tem esse espaço na cidade dentro da cidade do Rio São Paulo tem uma relação bem diferente do Rio São Paulo consegue preservar os seus espaços tem a sua casa de Fado funcionando espero que continue funcionando depois da pandemia também é um outro momento mas eu acho que a minha pesquisa me ajudou a ter uma ideia dessa trajetória do Fado e fazer um balanço de tudo isso que aconteceu na colônia portuguesa no gênero musical Fado na cidade principalmente dentro desse período que eu cometei entre 1950 e 1970 então gente eu tentei fazer um resumo em 20 minutos eu tenho que estar acabando agora para que vocês pudessem ter uma ideia o meu trabalho também minha tese de doutorado ela está à disposição de vocês na internet ela está lá no site da Unirio no banco de teses quem quiser pelo meu sobrenome procurar vocês vão poder baixar toda a tese eu também tenho muito orgulho de ter participado desse livro que foi organizado pela professora Luísa Valente ela já mostrou aqui a capa eu mostro aqui também tem um artigo que resuma aqui no livro também sobre o Fado do Rio de Janeiro faço um resumo sobre esse Fado e eu agora me coloco à disposição caso alguém tenha alguma dúvida mais uma vez agradeço a todos os integrantes dessa mesa aos participantes a professora Gilda Sampes também ao Real Gabinete Português me coloco à disposição aqui para perguntas muito obrigado muito obrigado professor Alberto muito obrigado mesmo compartilhar a pesquisa aqui conosco completando então eu tentei seguir uma trajetória na linha de apresentação saindo de Santos indo para São Paulo indo para o Rio de Janeiro quando na verdade a entrada do Fado pode ter sido justamente o inverso entrada pelo Rio de Janeiro que era a região portuária vindo para São Paulo depois chegando a Santos não sei mas bom foram todas apresentações muito gratificantes então agradeço como eu disse eu fui publicado um artigo meu que saiu essa semana agora que eu recebi a notificação que é o Fado Brasileiro pela revista Vernáculo da Universidade do Paraná que agradeço também ao professor Euton Costa pela possibilidade de publicá-la com eles que eu juntei todas essas referências que estão aqui agora que tem também o Tinhorão que tem também Tinop e outros autores portugueses Rui Veraneri que tem um excelente livro também sobre o Fado um dos mais completos acho que até o momento então eu tentei juntar todas as referências nesse artigo e agora a possibilidade de conversar aqui também sempre vem informações a mais sempre vem essa possibilidade de diálogo como um complemento desse conhecimento todo que está nas publicações mas sempre vem alguma coisa a mais pelo que agradeço muito também a possibilidade de estarem aqui por aceitarem o convite e fico muito agradecido então pelas falas bom surgiram algumas perguntas ali do pessoal no YouTube então acho que algumas já responderam ali a Thais já respondeu algumas da professora Gilda mas a professora Gilda tem uma pergunta para a professora Heloísa interessante também pelo que foi falado Heloísa as músicas dos suadistas de Santos são mais reproduções da música portuguesa ou há composições autorais deles também composições próprias como é que funciona isso quer que eu faça todas as perguntas primeiro e vocês respondem depois ou pergunto um por um eu acho que você escolhe né dinâmica mas eu posso isso é muito rápido essa resposta para começar realmente esse grupo praticamente inexiste eu não sei se tem alguém eu já tentei contato inclusive então sei que por exemplo a Cissa Marinho vem de São Paulo para apresentar esses restaurantes sobreviventes aí a pandemia né mas de uma maneira assim mais objetiva tirando umas exceções como para quem puder assistir ao documentário o casal lá Manuel Ramsey de Amigues compôs uma obra chamada Sônia de Imigrantes tal qual eles se orgulhavam de ter ficado com uma menção honrosa assim um certame que teve em Portugal e daí fizeram um périplo ali solar da Hermina e tudo mas via de regra né eles reproduzem canções de outros né geralmente é isso mesmo e o que é interessante talvez colocando como adendo que não deu tempo de falar mas a gente sempre aproveita para fazer as emendas né é que duas coisas uma que eu não falei e outra que o Roberto falou é assim a canção é de Lisboa a rigor ela não é portuguesa de uma maneira ampla e restrita né e também não tem disputas assim como a gente tem de samba né que tem samba do Rio samba da Bahia o fado é conhecido como de Lisboa e as pessoas que para cá emigraram quase em sua totalidade são de Aveiro para o norte são poucas as pessoas que dizem que são de Lisboa ou para o sul disso mas na hora né de se reconhecer como música portuguesa junto com os corridinhos viras etc vem o fado né e a outra coisa que o Alberto falou relativamente ao ao fado que o Tinhorão aponta né como possível origem uma hipótese a se verificar é algo interessante que ocorre com outros gêneros inversamente como o tango que dizem que não tem nada a ver mas aí no tango tem a ver sim mas assim a hipótese de que historicamente tenha se iniciado aqui e daí em outras circunstâncias tenha desenvolvido uma história diferente pelo que o Paul Zuntor chama o nomadismo e a movência é que coloca uma parte interessante então essa relação entre identificação de algo local e o global bom então há composições então né autorais dos sadistas de lá também né praticamente não praticamente não praticamente é mais é cantar o repertório dos das referências repertório do que a gente não entendi se fez um barulho a reprodução do que vem de portugal né é tirando algumas coisas estanques como por exemplo o Ivan Lins tem uns nove fadas dele né eu queria complementar aqui a fala da professora Luísa Valente porque é importante ressaltarmos isso a Maria Ocina ela vem de Castro D'Aire para o Brasil também com 14 anos e o contato que esses cantores tem com o Fado é aqui no Brasil né o Ramiro da Maia que é um cantor aqui do Rio também já acredito que esteja vivo ainda ele também vem pequeno para cá e ele disse olha lá onde eu morava em Portugal não existia Fado ele não tinha nem rádio então nós trabalhávamos na terra o dia inteiro era área rural e só quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro que ele foi para o Caju para a região do Caju e ali que ele começou na comunidade portuguesa a ter acesso a essa música que vinha provavelmente da capital que vinha de Lisboa entendeu então essa nesse imaginário é importante que a gente faça esses recortes também porque o Brasil vai contribuir com esses cantores e eu não falei isso durante a minha fala esses cantores daqui eles acabam ficando no limbo porque eles não são reconhecidos como cantores fadistas em Portugal e também não entram no dicionário da música brasileira aqui então eles ficam nesse espaço com exceção do Joaquim do Pimentel do Mano Monteiro mas a Maria Alcina então é importante que o trabalho e o labor desses fadistas seja reconhecido principalmente para Portugal principalmente para Portugal tá bom? Aproveito para antecipar então a pergunta professor porque até reproduzir isso no artigo realmente chegavam aqui muitas vezes pessoas do meio rural sem conhecer o fado e vinham conhecer aqui no Brasil já como imigrantes aí da sua obra que trata bastante dessa questão como é que se constitui propriamente o fado como identidade nacional para esses imigrantes como um fator de união como é que se dá um pouco essa questão? É, ele é interessante porque isso o fado ele tem a ver com essa saudade de Portugal com essa necessidade de você expressar através do canto toda essa lamentação toda essa distância da sua terra então ele é um elemento importantíssimo para unificar toda essa comunidade portuguesa claro que ele é levado à condição de símbolo nacional também tem toda uma construção como teve o caso do samba isso era característico lá da formação dos Estados Nacionais no final do século XIX isso vem acontecendo e isso é muito importante mas o fado não poderia ser diferente mas ele consegue ele consegue chegar no coração desses cantores numa entrevista a Maria Alcina ela me passou uma fita que ela foi depois homenageada e castudar ele na terra dela e ela faz uma gravação cantando o fado dentro de um milharal agarrado numa espiga de milho é interessante aquilo é a terra dela aquilo é o coração aquela espiga é o fado também então a relação da colônia portuguesa com o fado é isso é um pedaço da terra que está ali ele é muito profundo e ele tem que ser bem interpretado aí claro aí tem dentro da minha entrevista também sempre aquela ideia de ah o fulano canta melhor do que o outro o outro tem mais sentimentos mas isso é comum a qualquer cultura claro mas eu acho que dessa forma não sei se eu consegui te responder Zé Fernando mas dessa forma que eu vi o fado na colônia portuguesa aqui no Rio é que ler o artigo ler o texto é diferente de ouvir do autor mas está melhor ainda eu gostaria de fazer um abendo ao que o professor Alberto disse sobre a questão do reconhecimento dos sadistas brasileiros a Irene Coelho que foi o tema do meu primeiro livro o marido dela era guitarrista e compôs em algumas gravações alguns fados e ela chegou a gravar digamos uma meia dúzia né e um dos fados é brasileiro de coração português então ela num trecho ela canta assim né ela confessa que ela é brasileira com altivez e agrado canta a sua maneira da sua maneira o fado né e em um determinado momento da música ela pede licença para os sadistas portugueses e ela diz também que ela gostaria de se inserir nesse meio né pedindo licença e que eles reconheçam que ela também ela embora brasileira é descendente de portugueses e traz o fato no coração né então ela faz um apelo sentimental é bem interessante e cai como uma luva para 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 o professor Alberto e a professora Heloísa colocaram muito bacana aproveitando então a Thais aqui tem duas perguntas que uma ela já respondeu aliás né da professora Sueli que o fado era reproduzido eu entendo então que os restaurantes típicos no Brasil eram sinônimo de casas de fado em Portugal né eram existiam exerciam a mesma função das casas de fado aí a professora Sueli ela pergunta então se havia fora desses restaurantes apresentações particulares em em casas nem salões ai perdi aqui salões de família em casas particulares existiam também essas apresentações você já respondeu ali se puder reproduzir bom você falou que sim né sim essas apresentações José Fernando elas aconteciam em por exemplo em casamentos em festas de bodas qualquer boda aniversário de 15 anos ou a família fazia um sarau não precisava ser uma família abastada uma família imigrante então o fado era assim ele fazia parte da programação dessas famílias principalmente as famílias portuguesas ou quando existia que era muito comum o casamento entre entre várias etnias né de vários imigrantes então acabava se misturando o samba o fado o canto o napolitana e isso acontecia sim acho que acontece até os dias de hoje né porque por exemplo a Cissa Marinho o fadista que foi citado junto com o seu marido o Sérgio Borges eles fazem muitas apresentações pra casamentos pra festas de pessoas já idosas né que gostam muito do fado então também é existe também esse espaço né onde o fado ele pode ser divulgado o Mano Antônio de Almeida ele vai falar no Memórias do Agente Milícia sobre essa questão né de Leonardo Pataca tocava justamente uma reunião familiar né e ele trazia os fados vindo de Portugal né tudo e ela vai falar aqui também né a professora Gilda vai perguntar pra Thaís se se fora desses deixa eu ver aqui sobretudo a comunidade portuguesa as participações de outros espaços eram raras e você diz que é realmente mas ao mesmo tempo há informações de que os fadistas excursionavam pelo Brasil como é que fica isso? Ah é verdade eles excursionavam sim quando vinham um cartaz internacional como a Amália Rodrigues mas veja bem ela fazia as apresentações dela em teatros em casas regionais como já foi dito né quando algum filme vinha de Portugal pra cá e fazia muito sucesso também aqueles artistas que apareciam nos filmes eles também faziam apresentações em auditórios de rádio programas de televisão mas eu acredito que eram mais em programas regionais né programas com a temática portuguesa é claro que quando por exemplo a Amália Rodrigues foi uma artista conhecida internacionalmente ela vai aparecer em outros programas em outros programas de televisão fora do tema português né mas era bem mais raro os outros artistas digamos os artistas imigrantes que desenrolaram suas carreiras aqui no Brasil aparecerem nesses outros programas ou então eles estavam mesclados nessas excursões que eram feitas por todo o Brasil né tá certo bom deixa eu ver para os três aqui então né a pergunta mais a pergunta da professora Gilda desde que o Fado se tornou patrimônio imaterial da humanidade houve um aumento no interesse pelo Fado no Brasil vocês percebem isso quem quer falar bom eu não tenho estudado isso a fundo porque para começar para a gente procurar materiais sobre música discos gravações a gente precisa fazer uma viagem muito grande descobrir o que é coisa mais recente porque não existem mais lojas de discos a não ser as virtuais e essas assinaturas por Spotify etc o que eu verifico já há muito tempo e eu acho que vocês todos também possam compartilhar da mesma opinião é que o contrário é mais frequente tem muito mais cantores portugueses especialmente cantoras querendo cantar repertório de autores artistas cantores brasileiros isso é uma infinidade né é a Eugênia de Mello Castro foi uma das primeiras depois começaram a aparecer outros né então Carminho um Caetano Veloso e tal agora me parece que essa entrada da como patrimônio material da Unesco mais mercantilizou o gênero do que outra coisa porque mal isso aconteceu eu peguei esse ano de 2008 quando estava se trabalhando intensamente um grupo lá encabeçado pela professora Salva Castelo Branco em que tinha gente trabalhando muito para enviando documentos complementares para poder submeter né e e deu certo que bom né mas o que que aconteceu chegava no no aeroporto de Lisboa tinha aquele display com a Marisa ou com alguém então a gente percebe que isso foi transformado numa outra coisa e e quem estiver me ouvindo me desculpe se alguém tem a ver algo com isso eu desgosto o que aconteceu no Museu do Fado que a gente ia lá e assistir ia ver a casa da Mariquinhas elaborada manualmente pelo marcemeiro a gente via peça por peça a gente via as roupas de apresentações e tal isso não mais isso foi transformado tudo por um banco de de filmes com monofone eu não sei se isso tenha mudado que a gente pode fazer tranquilamente pela internet né então de alguma forma a intenção foi maravilhosa a gente vê que o Museu do Fado tem bastantes atrações mesmo com a pandemia tem uma programação bastante importante eu acho que a semana passada ou retrasada deram o nome do Rubem de Carvalho para a sala lá do né do Museu sala de apresentações mas eu não vejo isso aparecendo como uma espécie de vamos conhecer melhor o Fado ou os Fados que a gente também pode falar no plural né de todas as vertentes desde o mais singelo aquele mais elaborado né então acho que existe assim isso não foi suficiente para que se mantivesse digamos aquele Fado mais chegado às raízes né do marceneiro ou daqueles mais elaborados como a Amália fez os últimos ela com Alan Wurman né isso acho que eu posso estar equivocada mas essa informação não chegou facilmente a mim e acho que a gente também precisa falando em primeira linha defesa do Fado também aqui prestar uma homenagem póstuma ao Carlos do Carmo falecido logo no começo do ano né nesse congresso do Fado que eu fui apresentar esse documentário que vocês podem ver agora pela internet ele foi lá num sábado de sol no horário do almoço não vem ninguém aqui e ele foi lá assistiu ainda foi me cumprimentar agradecendo que o que eu tinha feito era para sempre então pessoas que estão nessa militância assim pela vida permanência do Fado não sei se quem puder acompanhar como é que está observando isso mas eu parei um pouco de estudar o Fado mas eu não vejo facilmente Obrigado realmente eu ia até perguntar essa questão também aproveito mais uma vez o gancho para para falar aqui sobre esse Fado da atualidade como eu falei da mercantilização dessas as modificações do Fado tradicional que a própria Amália sofreu muitas críticas ao alterar aquele Fado que existia antes dela né ela reconfigurou tanto cênicamente quanto musicalmente né poeticamente o Fado e sofreu críticas por isso e o Fado permaneceu em constante transformação hoje em dia já assumiu formas novas né que se desvinculam tanto da da música quanto da proposta instrumental também com guitarras elétricas acordeão bateria como é que vocês veem isso como é que vocês veem essa transformação esse novo Fado né que podemos dizer assim ele assume né essas tendências modernas ou contemporâneas né de universalismos e globalismos como é que vocês veem isso é não sei vou colocar na ordem cada um responde José Fernando como vai ser uma pergunta para os três quem tiver quiser falar eu vou começar a falar até para eu estou vendo aqui uma pergunta da Gilda também da professora Gilda falando sobre o Francisco José né dos anos 50 e 60 e do Roberto Leal Roberto Leal ele cantava até alguns fados mas eu acho que no meio ele é considerado muito fadista aqui no Brasil né não é aquele pelo menos não canta aquele fado do Caxiço ele não é aquele fadista ao quadrado mas ele também cantava alguns fados mas o Francisco José ele foi campeão de vendas ele vendeu muitos discos né foi um dos últimos ligados a essa história do fado outros artistas venderam discos também o Francisco José foi um fenômeno realmente e depois dele eu não sei quem vendeu tanto dentro aí eu acho que as vendas foram mais mais limitadas mas isso quando existia uma indústria fonográfica né hoje nós não temos nem mais o CD às vezes o artista vende o CD no show mas isso já não é mais o formato adequado né tudo na internet tudo na rede então nós não temos como medir esse procedimento hoje pra o fado com o patrimônio agora da humanidade material da humanidade ele no Rio de Janeiro eu não vejo uma grande contribuição para que favoreça o surgimento de novos cantores e novos músicos então nesse ponto aqui pelo menos eu ando e geralmente o fado teve associado ao Rio de Janeiro além das suas casas regionais nas casas de fado que na sua maioria ficavam na zona sul do Rio de Janeiro onde está a maior parte de rindo né onde a pessoa pode entrar no restaurante gastar, comer, beber, vir e tal da colônia portuguesa então eles ficavam nessa área Copacabana e Ipanema chegavam São Cristóvão Maracanã um restaurante da Ilha do Governador mas uma parte aqui na zona sul principalmente Copacabana então eu ando por Copacabana por Ipanema e não vejo mais nenhuma relação assisti um evento de fado tem uns dois anos de uma cantora uma menina que é brasileira mas mora em Portugal veio aqui e estava cantando ali com o Tecladista e assim e achei aquilo muito muito fraco inclusive pode ser que se tenha uma retomada agora eu acho que misturas são importantes acontece no samba acontece no flamenco você tem que misturar acontece no fado também é um advento da nossa época da nossa era agora eu assim eu vejo também que Marisa esses cantores continuam produzindo ou fazendo releituras de fados tradicionais a Anícia eu acho que isso é importante muito importante também então nós estamos a Elisabeth colocando aqui o fado tropical e tanto mar do Chico são canções que são associadas ao fado mas não são necessariamente aquele fado tradicional como o caso do Eduardo Ducec também que tem o fado Ivan Lins eles constroem em cima dessa história desse gênero musical mas o fado ele tem uma temática portuguesa dentro da música ligada a Portugal então acho que isso é importante considerar encerro a fala aqui de momento Thaís quer falar sobre o fado na atualidade não a professora Heloísa tem mais alguma consideração bom começando pela pergunta sobre as músicas do Chico Buarque as pessoas às vezes quando são muito da área ouvem alguma coisa que tem aquele trêmulo e se associa ao timbre da guitarra portuguesa que geralmente é bandolim porque nem tem tem guitarra portuguesa em profusão né pensam porque fala de Portugal ou coisa assim que é fado mas não é então sobre os que surgiram vem surgindo eu acho que a gente tem que pensar sempre no papel das mídias no sentido amplo né não é à toa que eu estou há muitos anos com esse grupo né de estudos em música e mídia o quanto elas são modelizadoras né e construtoras de certos parâmetros a gente inclusive pensar e viver né então só voltando um pouquinho para retornar ao presente quando a gente falou há pouco dos camponeses que nem sabiam o que era fado vieram para cá e começaram o que que foi isso de certa maneira foi justamente o surgimento do rádio do disco e do cinema que inventou essa relação entre Portugal fado etc né e aqueles intérpretes que muitas vezes eram cantores e atores mais atores do que cantores ou vice-versa e aí se cria essa ideia né de que de que aquilo é tudo um bloco só então de repente se começa a identificar algumas coisas assim como o tango na Argentina e tantos outros né também ouvir bandolinhos ah música napolitana enfim aí pelo menos é Nápoles né não é Itália inteira mas acaba sendo associada a Itália como um todo em muitas situações né então é isso mais ou menos o contrário também acontece hoje e é uma demanda antes estética do que antes comercial do que estética porque as as indústrias fonográficas no plural topando assim né elas elas têm o interesse em fazer com que o produto artístico ele circule então nós vamos ter uma grande parte de de pessoas defendendo esse ou aquele tipo de de produto de criação etc independentemente da originalidade dela simplesmente pelo tipo de consumo de determinado público da mesma forma que a gente falaria hoje por exemplo sobre funk funk ostentação e outros que estão em voga né em que se se clama a necessidade daquilo para atender aquele público como forma de consumo identidade sociocultural etc e portanto portanto assim de uma forma muito direta é ótimo é bom é uma discussão muito difícil né o que me parece é que existe uma pluralidade de de formas criativas de poéticas né umas atendendo a a determinantes assim estéticos de alto padrão de alta complexidade ainda que se possa fazer um fado menor só com dois acordes né e outros que são coisas mais simplórias com destino mais comercial então se a Amália assim como a Mísia fizeram Camões fadista né também tem coisas assim mais sem profundidade agora quem somos nós nós estamos para fazer um julgamento moral né sobre 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 aquilo que se é feito né não nós estamos aqui como estudiosos em música e história outras coisas em estudar os contextos os processos segundo os quais isso se viabiliza se realiza né e se a gente for entrar no aspecto musicológico a gente pode dizer assim olha isso aqui refere-se a tal tradição ou é tecnicamente esteticamente mais complexo né isso não quer dizer necessariamente que seja melhor ou pior mas acho que a questão é a gente deixar de lado valores da relação entre assim é para tal público faz bem portanto é bom ou então isso aqui está ligado a determinado tipo de coisa portanto é ruim e simplesmente analisar a obra dentro do seu do seu contexto por um lado mas ela em si o que que elas nos diz né então se a gente vai pegar por exemplo o Kamané que é considerado um nome importante desenvolvedor seguidor do fado mais tradicional ao qual ele fez discretas modificações ele não colocou sanfona e guitarra com com ruído com distorção ele incluiu por exemplo o contrabaixo né ele incluiu incluiu o contrabaixo porque ele provavelmente para ele a sonoridade fica mais enriquecida para aquela poética tradicional então é uma discussão muito muito longa e se a gente pensar em valores morais mas tem sempre isso né os que fazem as coisas altamente refinadas são para poucos e a gente precisa procurar de uma maneira um pouco mais detalhada é isso né e que as gravadoras seja né por que meios elas difundem seus produtos elas estão interessadas em vender isso é ponto pacífico Nessa questão até o próprio comercialismo é relativo né porque nós muita maioria das vezes né chega essas músicas a nós por meio das gravações né da divulgação da promoção pelas gravadoras e meios comerciais né ao fim não tira o mérito das obras né das músicas em si nem dos compositores mas faz parte né dessa indústria e tudo que move de qualquer forma então foi muito produtivo eu agradeço a fala dos três né pra mim como já disse até um interesse particular que me levou a produzir o artigo mas sempre está vindo informações novas então conversar com os autores é sempre mais gratificante sempre mais enriquecedor né então foi ótimo mesmo né estar podendo ter essa tarde aqui também prazerosa com todos muito bom agradeço por aceitarem o convite então espero que haja novas oportunidades e fico meu muito obrigado então pela participação a todos tchau gente então muito obrigado mais uma vez Zé Fernando Thaís Mataraz Leisa Valente até uma próxima ocasião um próximo encontro muito obrigado eu também agradeço muito obrigado eu quero dizer também José Fernando que eu tenho aqui comigo foi presenteado em 2013 um álbum de recortes de grandes menções que pertenceu ao Manuel Monteiro o primeiro padista do rádio Carioca é um material que está funcionando de Rertzauro porque ele é muito antigo e ele estava aqui no Rio aí foi para Portugal aí eu estando lá conheci o Fernando Pinto que mora no Porto sobrinho do Manuel Monteiro e tem essa preciosidade que comigo coloco à disposição também a quem quiser pesquisar estudar são mais de 100 páginas muitos programas de festivais que ele participou matérias em revistas variadas coisas portuguesas então fica à disposição muito obrigado pela oportunidade eu gostei imensamente de conversar com todos vocês muita sorte saúde e até uma próxima Bom, igualmente também agradeço a oportunidade de voltar a falar encontrar velhos amigos professora ajuda a gente já se viu um tempo atrás no encontro do gabinete realmente Thais que eu gostaria de ter conhecido pessoalmente agora enfim virtualmente e eu acho que a gente pode continuar essa conversa já que tem mais gente interessada José Fernando eu agradeço muito você ter me convidado o seu interesse quem sabe a gente faz um grupo de Amigos do Fado revir os Amigos do Fado de outra maneira tá bom muito obrigada uma vez mais assistam o documentário e acompanhem a página lá do MuziMiz que tem entre outras coisas tem uma revista com artigos bastante importantes e quem quiser escrever também está convidado e até uma próxima eu vou estar lá professora no próximo evento meu artigo foi aprovado estarei lá que bom obrigada estaremos lá falando sobre as flores do Fado as flores tá bom muito obrigado uma boa tarde uma boa tarde a todos tchau tchau